E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez, trazendo um vídeo de Betim. Dessa vez eu estou na minha conta no servidor antigo. No servidor Yami, né? Onde teve a fusão. E eu preciso de subir um pouco de minha honra. Eu tava upando skill, só que falhou a pedrinha e acabou meus pontos de honra. Ah, não. Não quero me unir ao guido nenhum ainda. Tô com 298 de honra negativa. Eu preciso comprar um feijão. Então vamos chorar feijão aqui. Compro feijão tropeiro. Zen. Eu preciso comprar... Cacete, começou aqui os spam. Eu preciso comprar feijão zen. Mais umzinho eu acho que eu consigo já subir minha honra toda. Ou ao menos comprar uma paradinha lá pra esconder que eu sou negativo. Porque as pessoas podem vir tentar me matar. E se você tá negativo, pode dropar seus itens. E dropar seus itens não é coisa legal. Vendo feijão aqui. Feijão... Ah, mas é o feijão do dragão verde. Eu quero feijão, né? Não quero feijão de corda. Eu quero feijão, aquela feijoada, aquele feijão bom. Compro feijão zen. Coração. Tinha muito tempo que eu não vi esse jogo assim. Olha só como está lotado de lojinhas. Isso é tão bonito. Espero que o servidor novo fique assim também. Tô bem empolgado. Na verdade, eu tô jogando mais lá. Aqui eu quero ver a torre nova que foi lançada. Na verdade, é... Torre não sei o que de Revas. Eu tenho uma armadura até boa aqui. Ah, meu sete não tá muito bom. Deixa eu puxar aqui pro meio pra ficar mais fácil pra vocês verem. Aqui, ó. Tem a vestimenta rosa. Olha que bonita. Cheia de joias mais cinco. Que legal. Eu tenho 45 milhões. Sou rico demais. Tem essa aqui, mas deu uma lasca. Ela é meio ruinzinha de você usar do jeito que tá. Porque tá faltando duas joias nela ainda. E ferra pra cacete. Eu prefiro usar essa aqui. Que menos é um movimento um pouco mais rápido. Tem um pouquinho menos de defesa, mas não dá nada não. Eu acho que a coisa pior que eu tenho aqui é esse capacete do level 20. Ah, mais seis. Sem nenhum adicional, tá ligado? Isso que é ruim. Ah, eu até achei aqui essa máscara do Alma Veloz. Não sei o que. Cheia de bolagem. O problema é que é 250 milhões. Eu só tenho 40. E eu não tenho gold. Eu nem sei como é que pega gold mais aqui. Não sei como é que tá o bagulho. Se bem que eu tenho item pra cacete pra vender. Mas como eu não tô jogando aqui, eu nem faz diferença. Eu só preciso comprar um feijãozinho zen. Compro feijão. Feijãozinho, coração. Ah, ninguém quer comprar feijãozinho. Pra subir na torre nova, você tem que ter ao menos um xamã e um ninja no grupo. Eu já sou um ninja, então tá de boa. Você tem que tá level 100 pra poder entrar lá. E tem que fazer um grupinho pra poder subir. Pô, não tem uma meta no feijão aqui. Compro feijão. Pessoas, vendam feijão. Adoro quem vender feijão. Aí, ó. Começou a palhaçada, ó. O cara me bateu porque eu tô negativo. Sorte que o cara level 20. Então, tipo, fez nem cosquinha. Ah, manto dos escapistas. Aqui, eu achei. Aí, feijão. GG. Eee, já sou uma pessoa normal agora. Beleza. Agora vamos subir lá o negócio. Bora. Torre nova. Quem vai? Vamos ver se eles vêm. Estão no servidor 1. Então, já vou gritando lá, pessoal. Ah, estou no servidor 1. Ah, torre nova. Ah, não sei o quê. Uma pecinça. Eita. A mulher vai jogar comigo. Uhul. Quero me casar. Ah, mas preciso casar, não sei o quê. Quero casar de novo, filho. Meu Deus, cadê? What the fuck? Ah, mas vamos embora. Cadê aqui? Ah, velho. Eu precisava de uma coisinha. Como que faz pra casar? Eu quero casar. Pacote. Perdeu, perdeu. Venham para a torre da bolagem. Lá na torre nova. Coração. Oi, rajada. Que nome legal. Quer um dinheiro? Nossa, ele me ignorou. Ok. Estou oferecendo dinheiro para as pessoas que são levels baixos. Elas não querem. Tem uma pessoa aqui. Oi, Raminha. Ai, foi embora. Não quero também dar dinheiro para ninguém mais, não. Procuro ponte, level 60. Tem uma ponte aqui nos Orcs. Alguém. Torre de Nemeire. Bora, bora, bora. Até que level pode entrar na torre nova? Ah, não posso gritar mais uma vez. Eu grito. Tio Filho mandou mensagem. Tem vaga para chamar? Tem. Só vem. Torre nova. Seven-1. Faltando guerreiro. Ih, chura. Vocês vão perder essa oportunidade de subir na melhor. Torre do Mundo. World Trade Center. Torre Wafer. Seven-1. Ai. Já estou chegando. Olha, cuidado. Vem, 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 vem. Que tropa de bola foi lá? E aí? E aí? E aí? E aí? Você é o do YouTube, né? Zé Ebson, aquele Zé Ebson que tá no YouTube. Pera aí. Tô operando. Mas vem logo. Estou com desarranjo. Onde você está? Estou na porta da torre. Olhando para o guarda. E ele está me encarando com cara feio. Vem logo. Acho que ele vai me bater. Ih, chegou. Chegou uma pessoa aqui. Quem é? Sakita. Nossa, pessoa de ostentação aí com essas armas boladas. Aonde é isso? É no gelo. Lá em cima do mapa. Abre o mapa. Abriu o mapa. Tá ligado? O mapa. Aperta M. Que aparece o mapa. Tu abre o mapa. E vê no mapa. Ali em cima do mapa. Onde tem as paradas do mapa. Tento. Última chamada para subir na torre nova. Se não sobrevirar. Ao menos de Onidia. Eu quero subir. Ok. Vamos. Agora. Cadê? Cadê? Leão de Neméry. Oi. Você tem uma hora para entrar. Finalizamos. Você vai esperar quatro horas para entrar de novo. Eita poxa. Vamos, clã. Vamos, clã. Vamos limpar a torre aqui. É o que? Esses bichos aqui? Eita poxa. Meu Deus. Os bichos são hard. Você é doido? Ao menos caem as abrobas. Você é doido? Os bichos são hard. Como que sobe esse negócio inteiro? Você é doido, rapaz. Ih, caiu uma abóbora aí. Uma abroba lanterna. Não dá nem para levantar, velho. Que isso, rapaz? Calma. É só a gente usar a estratégia. Morre, desgraçado. Ah, e se for de umzinho, umzinho a gente dá, né? O problema é ir de um monte. Olha só. Os caras do grupo, eles não pegam as abrobas, não, viu? Espera sair o nome para pegar. As bandidos. Nossa, aqui dá para a gente pegar bastante abroba. A gente... Eu preciso de um set melhor, eu acho. Você acha, amor? A gente precisa de um pouquinho mais. Você é doido? Ok, não. Mas agora dá. Agora o quê? Já levamos um andar, já. Vamos solar isso aqui agora. Calma que os bichos agora daqui são valentes. Juntão, vamos na estratégia. Deixa eles virarem tudo no churro. E aí a gente fica de boa. Isso demais. Ah, morreu. O ataque. E a lag. Aham. Foi sim. Ah, isso demais. Isso demais. Ah, meu Deus. Ah, brotou mais. Nossa, está brotando mais ainda. Não. Calma. Os bichos não moram. Ih, mas já? Mano demais. Nem estamos sendo carregados pelo churro. Ah, os caras estão subindo. Ah, eu vou subir demais aqui. Rapaz, a gente é muito forte, né, amor? Sim. Está matando todo mundo. Carregando. Vamos na frente lá. Que é o dano maior. Vai por último. Eita, poxa. Olha o tamanho dos bichos. Ah, os caras... Meu Deus do céu. Para, velho. Para de ser forte assim. É, eu vou subir. A gente está subindo a torre aqui. Levando esses caras. Para poder se refinar as paradas. Calma. Sobe. Bata, mata isso aí. Esperava mais nessa torre, hein? Cadê o quarto andar? Já vamos subir? Muito easy. Ah, esses aqui morrem rápido. Esse aqui é susto. Ah, finalizamos um grupo. Os caras estão finalizando o resto. É, depois que a gente deixa os caras apanhar, né? Fica fácil até. Oi, meu Deus do céu. São duas waves. Ah, mas esse bicho... É um demônio. O bicho é 607. GG. Tem quantos dele? Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, eu vou morrer. Ah, eu morri. Ah, o cara quitou. O cara caiu. Não. Ah, velho. O bicho me deu um hist que me matou de uma vez. Ah, velho. Eu estou batendo. Ele está dando miss. Tudo que eu estou batendo está dando miss. Aí, matou um. Vou almoçar. Ah, filha do régua. Vai, não. Agora já era. Morri. Não. É, eu acho que eu vou voltar na cidade. É, subimos até o quarto andar sozinho. E, cacete de clã. Nem com a ajudinha deu. Bom, galera. Espero que vocês tenham curtido. Infelizmente, não deu para subir a parada. Mas, em compensação, eu peguei o que aqui, ó. Que eu dropei. Abrobas lanternas. Só aceita. Nove abrobas lanternas. Manjo demais. Ah, que bonito. Material para cinto azul. Vou ficar bonito com cinto azul. Me dá. 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 Show de bola. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Me segue nas redes sociais. E, se você joga metin, tem um equipamento aí sobrando de ninja e quiser me dar. Eu fico muito feliz em aceitá-lo. Beleza. Se você quiser jogar também o link daqui embaixo. Se você não tem conta, você pode criar. A gente tem uma conta do zero. Que é no servidor Hikari, né? Que é o servidor novo. E esse aqui é o servidor antigo. É, o Yami, né? Você pode criar lá também. Ele tá muito mais cheio. Mas, se você quiser, você escolhe aí qual que você quer. E a gente pode brincar também. Beleza. Se você gostou, gostou. Se não gostou, também não gostou. A vida tem dessas coisas, né? Beleza. Até a próxima. Um beijo no coração. Um chute no pescoço. Um abraço na canela. Fui! E aí